O que é isso? Não, não, não. Obrigada. 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 Tchau. 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 Como é que você vai te trazer? Então vamos começar. Mas vamos começar. 1-2-3-3. é um bom dia que você vai fazer isso? É claro, você deve ter um acionado e é muito importante para você ter um acionado para que você tenha uma boa acionada é uma coisa que você tenha um acionado é um acionado é um acionado e é um acionado é um acionado não é mais de 3 ou 4 acionado assim como você tem um acionado aqui, você viu? o acionado é um acionado e fazer allação do somente. a produção de b anybody que nós, que precisa de b LLC vai conseguir E assim ficou pronto. Então, eu farei a ordem da isso. Eu fiz a' ordem da loja como o senhor disse. Eu acho que a vocês terem Eu vou colocar, eu vou colocar um outro addis? não porque você tem que diga a todos vocês, não, eu vou colocar para vocês. e a gente vai passar por aqui, eu compreendi. E eu fiz ela, ela fez uma espécie de beijo de um sucesso que eu fiz um problema para você. Aí eu fiz uma espécie de dequeee. É uma espécie de dequeee. Uma espécie de dequeee. É amém de dequeee. É-mém de todos os ingredientes que eu fiz com minha comida e o pincade. Mas o que eu fiz com a dequeee. É que a espécie de dequeee. É só o que eu fiz com a dequeee. É o que você faz com a dequeee. É isso. Pode fazer com a dequeee. Ou até cair de dequeee. عملها زيك. شايفيني ايرئ الكون زيك. في بقى بيحاول يديها سمات حاجات كتير واقامل كتير. بطيتصاية مسلوسة. لانا بطيتصاية مسلوسة ممكن تحليها. ممكن تحليها. مكمة تحليها. لكن فيه بيضتوها يعني حاجات تانية لكن مع لنا انا بحب يتكلم عن نفسي بس. بس كده العجينة جاهزة هسابها تخمر وارجع لكم بعد ما تخمر. تمام يا شفنة. دي العجينة سبتاة تقريبا في حضوض نص الساعة خمرت بالشكل depois de uma coisa que você vai se sentir, ela vai se sentir bem, não vai para a coisinha. Eu vou voltar para o tempo para o tempo e vamos começar a se fazer. E eu vou ensinar como vocês são, como se vai ficar com ela. Eu vou começar a se sentir como a gente que a gente vai ficar e vai começar a se sentir. Então eu vou começar a se sentir. Apenha e temos que colocar o molinho. O problema é que nós corremos no fazer é que, quando for nós falamos, nós podemos colocar quente, 20 20 segundos e depois nos deixamos e eu vou fazer uma folha, para fazer a melhoraimento com a melhora mas da filha, assim, nos envolvemos com o solácio, quando for de 1,2,4 segundos, você pode fazer isso. O que é, eu vou passar para docente depois, como vocês acham que precisamos melhorar a colinação para fazer a primeira coisa, a colinação para fazer a colinação Vamos ao final do fundo da coragem pelo mario. A coragem do mario de arroz. Essa é uma coragem ao mario de mario de mario. Eu vou deixar. Eu adorava o mario de mario de mario de mario de mario de mario. Eu vou pegar a coragem. Vou pegar as coragem. Eu posso ir ver o mario que ele vai usar. Vamos fazer as coragem na coragem. ztabão. Eu vou fazer o banho da coragem. O meu nome é o banho de mario. O quão vai ser assim? Essa é a melhor forma. A melhor forma. Se você for uma melhor forma, eu confiante. Eu vou colocar ela. Eu vou falar agora. Agora, nós fizemos uma coisa que eu fiz. Eu preciso fazer uma coisa que eu vou colocar. Quero colocar mais uma vez. Você vai colocar ela? Não, eu vou colocar. Eu vou colocar o quão colocar a água. Eu vou colocar a água na água e a água na água. E aí? E depois de fazer isso, não é muito bom? Mas é melhor. Mas é uma coisa que você está fazendo? Não, não é nada. Ok? Pô, para cima? Fica de um cara. Fica de cura, vai ficar com você. Fica com você! Fica com você! Fica com quem eu faz isso! Fica com você. 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 Abre o fio que você vai fazer. E a escravação. É verdade. Tem seis pontos que são mais ou menos. Para o sentido de uma e-mails que você vai fazer. A escravação. A escravação. A escravação. A escravação. Compre a escravação. Para você fazer assim? Para ficar com a escravação. A escravação. A escravação. A escravação. A escravação. Feita. e eu vou fazer o nosso trabalho não 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 não, isso é uma viagem e vocês vão dar uma viagem muito boa aqui eu vou fazer o 4 mas vou deixar a coragem aqui e a coragem maravilhosa é muito bom deixa eu ficar com você não vou ficar com ele Como vocês acham, aqui eu vou fazer um pouco de coisa. E aqui eu não vou fazer o que eu quero fazer, mas eu preciso fazer tudo com um pouco. Se você está com um pouco, eu vou colocar tudo com um pouco. Tudo com um pouco, eu vou colocar tudo com um pouco. Eu vou colocar tudo com um pouco. Tudo com um pouco. Então eu vou colocar tudo com um pouco. Não, não, não. não é, em queimais, não. não, não, não. aqui todo o ponto de madeira para fazer. tinha tudo aqui em uni. não. é um outro. agora você diz oovê que não tem pra ver. feito com a... tudo bem com. a Micah называется. o que mostra? sabe como a minha mãe está vendo? aропa de ser um dos superiça para fazer. Há que dê um bom dia a sombras a sombra, para fazer um bom dia de 2,5 kg, ou 3 quantidade de sombras que você faça meramente e a sombra de melhemia, ou Primaria de 1 doutor ou rompil ou coisa que você fez. Tudo devem fazer o quator tem o quator mais nem a ser! Não é acelar. Não podemos ter que olhar. Veja onde está a fazer? Veja com um panor que o que você faz, em fazer o que você faz. de verdade, vamos fazer um bom dia, como o que ele passa, Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E assim, o seu homem virar ela bem. Isso vai virar, não vai virar muito assim. Mas eu avhebrei, acho que sim. Mas ele virou, por exemplo, 7 de dicimitados. Quando aconteceu no limite, tem o que há agora. E o que nós fazemos? Para nós, com a psiquiatra. Tipos de cheva? A psiquiatra, o dedo, tem... Por uma maneira que é um pouco mais ou menos. E o maconha do seu mesmo. A gente vai ficar atento. Então, nós vamos fazer isso. Vamos fazer isso. E vamos começar a trabalhar. Essa é a forma de fazer isso. Mas essa é a água. E a água. E a água. A água. E a água. E a água. Essa é a água. A água. A água. Ou não. Ou não. Não tem nada. A água. 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 Quem é? Undo solucione. A outra forma, eu vou encontrar uma canção de couro quando foi uma canção. Quando ela foi feita. A gente tem uma canção de couro e a figura com uma canção de couro. Vou colocar outra forma. E vou fazer outra forma, isso vai passar por outra forma. Vou fazer uma canção. Vamos fazer uma canção. Ac gosto disso. Vamos colocar um... Um, o que ele faz? vídeo, tá? Sim. E aí? Aqui, gente. Vamos lá. Vamos lá? A gente aqui ó? Peraí-la e Comparia. Fique bem fácil de diga. E vamos lá e com ela aqui de alí? E vamos citar ela e com ela. Conseguir como ela. Vamos alí! Vamos alí! Vamos lá. para fazer a gente com a água com a água e pode virar uma espécie de queda a espécie de queda ela está bem ela está assim não está assim a espécie de queda para o que ele vai sair Vamos lá olha 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 tudo é é água é eu eu Domingo ao transmissor. Você pode colocar em 20 minutos. Aí eu vou colocar aqui para o derrondir a paninha. E agora eu vou colocar por aqui. E agora eu vou colocar em conta da parte da paninha, porque eu vou colocar aqui. a gente vai acolher então aqui vamos colocar aqui um pedido de uma mania direita de o bairro e vamos começar a cedido uma coisa simples aqui vamos começar a cedido para ae a parte de o bairro vamos colocar para o exemplo. o primeiro, e depois assim. você vai começar com a linha aqui. vamos fazer duas duas. vamos começar com a linha de um. vamos fazer uma linha de uma linha. vou fazer um. uma pessoa. Eu vou colocar aqui de um momento que eu vou colocar aqui, não vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui, mas não tem uma coisa que não tem uma coisa que não tem uma coisa que tem. O que é? E principalmente, uma coisa que você faz. Ah. Eu pedi para te ensinar o que aconteceu? Não, eu quero fazer isso. Eu pedi para te ensinar o que aconteceu? Acê pasou? É Hãã? Ti fazia ketישa, te alimentar, garlic erowrugem, eu consegui e Instagram eu falo praوف E bails ol enferm para seguridade, entendeu E 6 anos Bof bailando for me ресoritat Não falei paraattoir sobre isso porque f определiria de hustle Primeiro do time Essa aqui aqui e aqui e aqui e aqui e aqui. Você sabia isso aqui? Não, você está assistindo a filha. Você está assistindo ao filme? Você está assistindo. Você está assistindo quando eu estou assistindo aqui e eu vou voltar a vocês. Vocês estão assistindo aqui? O beiju, beiju. O beiju, a peiju aqui. Eles colocam ela em seguida aqui. molha lança aipiu com esse tipo. Porque assim sua força. Minha aqui a massa ali. E deixa ele a gente cantar. Eu vou deixar o dor que depois a gente testar. Por isso aqui. Para escolher duas guardações. Todo assim que se torna iluminar. E deixe ele ficarmos fazendo. E depois que daqui a gente irá para arrisar. que nós fizemos. Esse é o arroz do que você achar, se você achar? Se você achar com ela? Vê se achar assim? Se achar com a gente achar assim? Quando essa eu acho que é isso, eu acho assim? Então, eu vou fazer isso. Eu acho que antes de fazer isso, vou fazer isso. Mas eu não quero não deixar, eu vou fazer isso do meu almoço. O arroz do arroz, eu vou fazer isso. Esse arroz do arroz do eu já falei pra vocês? São os textos dela, tomar o leitura do neumeteu, o leitura da gel, o que não tem que não tem que ficar sem nem que faça. Falei aqui. Estou se fazendo? Falei, vamos lá, vamos lá, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Falei, vai dar um sal, e colocar um sal, que é assim, porque eu acho que o que o que ele tem quando se faz com o mesmo tempo. Ele vai se arrumar uma espécie de forma mais grande. Assim. Você viu isso? Ele vai ficar com ela. Eu vou começar a escolha a primeira linha dela. Uma, uma, assim. aqui é o é um 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 . 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 Precisa de causa de sua receita de seu abril? Veem que você tem essa receita de sua receita? Ficou muito piel. Aíma, receita de sua receita. Essa receita de Suárez. Invitável, se você fizeram uma área. Não, não vai precisar fazer coméril. Ou não, não, não vai precisar nenhum. Essa receita de uma técnica de madeira. Colantei, o tipo de comida, ela vai deixar o grande, como você sabe, ela vai chegar lá. Este outro dia. a gente vai dar uma coisa assim e eu vou começar a trabalhar com o cornei e um pouco de assírapa por meio de 1,5 kg de açúcar. Se você gostar de vídeo, se inscreva no canal tentei. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Salam alemão. Isso é um cílô de albana aqui, como você vê. Cílô de albana. Cílô de albana. e vou deixar o gôo. O que é isso? É aqui. O que é isso? O que é isso? É isso? Então, o som que as pessoas acham que o bora, que as pessoas não deixam, eu disse, eu me falo sobre a conta. É preciso que as pessoas não deixam se dar o bora do bora do bora do bora. O bora do bora do bora de bora do bora do bora do bora. Não vai se arraguar o bora do bora A caixa que está comendo bem. Porque assim não vai ser mais fresco. Mas a caixa que está comendo bem, porque não é mais fresco. É preciso que a caixa de arrasse. Não vai ser mais fresco. A caixa de arrasse. Não vou deixar com você até que o arrasse. Eu vou fazer o arrasse. Quando ele vai ficar com o arrasse. A caixa de arrasse. Como você vê. Acabou. Biasem-me do arrasse. o meu amor. Eu vou fazer um desfouro, para fazer um desfouro, o desfouro. É de boa parte do tempo. Tem uma coisa que fica em volta, para que você se encontre, se você não fosse um desfouro. É bem. Virar a mistura A menor doceira de 30 anos Achei o levo doceira Achei o levo doceira Achei a uma colada de zbaada Achei o levo doceira Odecaira Eu percebi que ela ficou bonita, eu coloco ela para fazer um pouco de limão. Tudo bem, 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 tudo bem. Depois de fazer uma coisa muito forte, eu tenho uma coisa de 2. Vou colocar tudo em uma coladeira. Vou colocar tudo em uma coladeira e colocar em uma coladeira. Mas a coladeira é a coladeira. Fui? Não tem nenhum tipo de fracassi Vamos começar a fazer o que é? A primeira coisa, você vai fazer uma coisa de fracassi Não vou fazer uma coisa de fracassi O grosso. Agora, nós temos salatinho de zobado, o canto de reteza, o canto de reteza, o canto de reteza, o canto de reteza, o pensador de reteza, o canto de reteza. O canto de reteza. O canto de reteza. 1 litro de limão Vou fazer uma coisa que eu vou fazer. maizade agudo vente abado a gerê de abuela de zalaya 8. a pano de 1 kilo de levo vai fazer 8 de zalaya. o que é a procedura? agora eu vou pegar aqui na casa da cidade, aqui. vou colocar todos os ingredientes que fizemos deAmonto daália de Zalaya. aqui dentro da cidade. parou. E agora eu coloquei todas as peças de água e não esqueça de vermelha. Essa é a mesma coisa que eu coloquei. Vou colocar a peça de água e não esqueça de vermelha. E agora vou colocar as meia de um pouquinho grande. Para nós acima de melhorar, vou colocar um pouquinho. Pode manter bem mais carinho, porque aqui começa a ficar mais fresca. Mas eu vou colocar uma maia de fia para fazer uma boa coisa. Dê é o que é o que você vai fazer com a maia de bairro. E o que você vai fazer com a maia de fia, é o que você vai fazer com a maia de fia. Vou fazer isso em qualquer lugar. Ou em qualquer lugar. O que você vai fazer com a maia de fia. Então, essa é a minha casa. Isso é o que você vai fazer com a maia de fia. A gente não vai comer o zaba de balei, mas você gosta de danen, você gosta de nesla, você gosta de qualquer coisa. Você pode fazer uma coisa que você gosta de fazer, ou uma coisa que você gosta de laba de balei, e você pode fazer uma coisa que você gosta de laba de balei. magnífico Tambémite a louis ITH A Lá de Elbe A Lá de Elbe Garibex A Lá de Elbe Porém, o arroz A Lá de Elbe Para o arroz A Lá de Elbe Até o arroz Espere A gente vai fazer isso. E vamos ver. Vamos ver. A gente vai ver. Não tem qualquer coisa. Não tem alguma coisa. Não tem alguma coisa. A gente que trabalha com a líquida. É muito bom? A maioria das líquida é a líquida. A líquida é a líquida. A líquida. A líquida é uma líquida. Tem alguma coisa? Todas a líquida é 5. Algumada. A líquida. A líquida é tranquila, A líquida é fácil. Normalmente as líquida é 5. Fica a líquida é suficiente. Ficando a líquida é cada líquida. Como você 놀�iu em chapter 1. Ta líquida éйcadinha. องhara 8. なるほどité. ого adiinha. 84. você vai colocar um pouco de água. Você quer dizer que você não conseguiu? Veja a quantidade de água na água? Veja a quantidade de água na água? Veja a quantidade de água? A quantidade de água é a quantidade de água que você conseguiu. Veja a quantidade de água na água. Veja, eu quero ver a água e eu vou fazer a água. Gosto, mas fazendo a água na água no 1,3 i5 i5,4 e's. Mas vamos fazer uma luta junto a água na água no 1,3 approved. A água no 1,3 ou 3.... É aqui, não. A água no 1,3 ou 3... É aqui, é aqui. A água no 1,3 ou 3... É aqui. É aqui. É aqui. vídeo não só uma coisa para saber como é a maneira de fazer. Veja? Azeba de todos os salatinos. Aqui, veja? Aqui. Aqui. É só uma parte de água. É só uma parte de água. É isso que você acha? É isso que você faz isso. Essa parte de água, você pode comer e comer. Essa parte de água. É só uma parte de água. É só uma parte de água. É só uma parte de água. Azeba de água, como você vê, na parte de água. Aéreos. 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 Como o futeu. Aéreos. Aéreos dozeu. Tem que saberão, o seu exército. Aéreos dozeu, o seu exército. 4. Para ter que ter fatos ou não ter fatos para chegar em Rambadão, a ter que te dar a 16 de janeiro. Se inscreva no canal. Vox, eu recomendo que você me癒ificou uma olhada sobre a melhora. Regunto uma olhada também. Se o olhada se tornou um uso de melhora uma olhada de melhora. Ou se o cheio é água. Ou se o olhada não sezteve paladinho. Se ele passou um tempo Conservation de melhora muito forte. Conhecido com o tempo é mais difícil, 그런데 se não colocando um tempo. então você pode fazer o ponto alto. Agora, vamos fazer o tamanho do que você fazemos. Então, você pode fazer o tamanho daquele, para que você vai fazer todo o tamanho do que você fica aí. Então, você pode fazer o tamanho do que você vai fazer. isso é melhor para você, não é. Não, é um mês de base de bolethe. Só que eu quero dizer, se é uma relação que 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 é? A gente tem uma relação que é um mês de base de base. Olha. Você vê? Falei, não é uma corrida. É uma coisa que você tem que se torne. Se inscreva no canal. . 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 eu vou adicionar de 500g de riso 15g de fita longa a gente vai entre 300g de água ou de 1.5g de água que é o Okay ela vai usar o A game do que é da água da água a gente vai tirar de 1.5g de água entre 1.5g de água também vai ter o arce que é o arce Agora da série de açúcar saqueаются de açúcar sess 방ã de açúcar na minha.. ajudar o завğaçamento de açúcar. Ah! Agora vamos fazer uma coisa mais rápida, que você tem o alentiço de uma coisa, a primeira coisa que nós achamos, nos vamos colocar o urjo de uma cor, e vamos começar, para fazer alguma coisa, antes de um negócio aqui, para fazer um acústrio e água, você vai fazer uma cor com água que está muito forte, é um cara que você não deixa acucar com as caras, depois que você gosta de acústria, você vai dar uma cara aqui, e nós faremos o que é? Nós fazemos com o que nós fizemos e depois colar o fogo aqui, vamos colocar o fogo no ar. Aqui está o açúcar aqui na casa e colher a água, o açúcar 1,5g de riqueza para dar isso para evitar o açúcar aqui está o açúcar é o resultado de trigo que você já viu colocarmos 3 cc 4 cc 5 cc 0,5 cc 5 cc 5 cc 1 cc 1 cc 1 cc Existe a mão de fogo targets de fogo Engraça isso Um vídeo Um vídeo Mas eu não vou dizer que isso é preciso Daí eu Então, um vídeo Um vídeo Creio que tem que eu vou dizer Não tem que eu vou dizer O vídeo há noido não o ac ERC não era um fr rud creatures alðante não sei não sei não Pattante nem não outra 不能 Se você não forä o brilho, não gague no pan só, não o suízo, não o pudor de limaça ou o suízo! Mas você não está aliás. Ou não vai mais colocar a colô. Você viu você? Assumou. Mas vamos fazer isso, pelo menos nos colocar aqui. Seudine daquele dia! Mas nós vamos colocar aqui. Bem, vamos colocá-la. Você deve fazer essa pasta. Essa pasta é muito bem. 28% Seu que não é só? 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 Então, essa é só? É só só. Mas não é só. Seu que não é só. Aqui está. Bebatei a ficar aqui. E E Seu que não é só. Não é só. Vou fazer a forma que você vai fazer. Vou fazer tudo bem. Há de ferro aqui. O fogo tem a dose de mais de 200. 180. Não tem nada de 180. Agora vou fazer isso. Vou fazer uma coisa. Vou fazer isso. Porque eu vou fazer isso. Porque eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Para ver? Se vocês podem fazer o que vocês possam fazer o que vocês possam fazer o meu Brasil. Então eu vou fazer o brilho do que eu quero fazer o brilho do meu Brasil. Olha, eu vou fazer aquele brilho que não se aquegue pra fazer o brilho. O que você pode colocar no brilho. Vou colocar o brilho do momento. Vou colocar ele no brilho. Vou colocar ele no brilho. Vou colocar no brilho. O brilho está com a pereza. Não vou colocar ele na terra. É que eu tenho que colocar no brilho. Vou colocar o brilho. Cidha o brilho está com o brilho. Vamos colocar aqui. assim, assim, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Mica com cúcar. Mica com cúcar. E a maria da sede, o que é que está passando a liga? É. Báreda. E o dafeu é. Não é muito ruim. A gente vai fazer isso. O que é isso? Aqui é isso. Aqui é o que é o que está acontecendo. A água do que é? Bocê, a água do que está fazendo isso. Bocê, quando você está fazendo isso. E aí? Bem, está fazendo isso? Rós da com a ser, você está fazendo isso. E aí? A água. se você virou? se a muito bom. Vocês sabem se nós temos um acílido? A maioria deles tem um acílido a menor de açúcar, porque eles têm um acílido de açúcar. Estão um acílido de açúcar e um acílido de açúcar. Você pode fazer um acílido de açúcar. Você pode fazer uma coisa. Você pode fazer um acílido de açúcar. Você pode fazer um acílido. aqui com a gente. A gente vai fazer isso. Você vai comer isso agora. Você vai comer isso? Vamos ver. Vamos ver a espécie de espécie de espécie. Porque eu acho que a espécie de espécie de espécie de espécie. Mas não é de espécie de espécie. E deve ser mais fria. Fique fria. Não é mais fria. Se você não vai ver se você não vai ver. Se você não vai ver. É melhor que você não vai ver. É melhor que você não vai ver. Não vai ver. Nós não vamos ver a espécie. Não vai ver. Não vai ter uma espécie de espécie. Não vai ter uma espécie de espécie. E mesmo tempo sua espécie de espécie. Está na mesma coisa. Você vê aqui. Mais o espécie de espécie. E a fazer assim. E a fazer assim. A parte da espécie de espécie de espécie de espécie. Quando você vai ver. do que eu vou colocar o futebol para deixar o futebol aqui. Supremo que eu queria fazer esse futebol tudo bem certo? Então eu vou pedir para dar algo de 15 feijão. Poder dar uma caduja sobre o futebol. Começar o futebol. Depois de gritar, eu vou pedir ela outro. Maybe eu vou pedir ela o chão. Voa dar uma caduja. Poder dar uma caduja pra fazer o futebol. Então vou personalizar. está um irmão irmão Quatro um aql من dh, masafeta ما بتطلع بديهم شربتهم. غلط. شايفين? كأن رز مصر وحطة على النار وابتدأ يشرف ميته. بس مش عايز اقطعها دلوقتي لانها مش هتطلع قطعة واحدة. سيبها تبرد وارجع لكم كمان نص ساعة كون برد تماما ونقطع منها براحد. قادي البسبوسة بعد ما سبتها تبرد نيجي نعمل التست. شايفين? هي شربت كل السيرب. تعقف الاماكن الناشفة دي ندوس كده بصوا. شايفين? شايفين يا جماعي? بلو مشينا بالطريقة دي. وبالمعادير دي. هنشوف اناكل احلى بس بوسها. هنيجي نقطع كده مسلا. ودي لما تبرد خلص هتعرف تتحكموا فيها ان شاء الله تقطعوها قطع اتنين سنتي في اتنين سنتي. لكن هي دلوقتي لسه سخنة. لكن احنا بنحاول ان احنا نورها لكم عاملة ايه من جوة? ايه دي كده? ناخدها بالشكل ده. ما دهانتش الصانية اي حاجة. واهو. واهو. شايفين التراوة هنا بتاعت الصانية عاملة ازاي الاول? شايفين قطعة البس بوسة عاملة ازاي? شايفين هنا بقى كده? الله تحفى. تحفى. شايفين المنظر? عاملة ازاي? والفة هنا. ويا رب تعملوها وشوف طبقاتك دايما. اللي اجيبه في فيديو يعمل لايك للقناة بتاعتي. شكل لكم جدا. ودايما في العالي يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بحضراتكم جدا. والنهاردة البكوين اللي انت شايفاهم قدامك دول. هنعملك منهم احلى ايس كريم. ده ابتكار الشيف محمود. بجد هو حاول يفكر جدا. ازاي يوفر لكم الخامات باقل الاسعار. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. ازاك يا حنانة عاملة ايه? ازاك يا حوضة. طول السنة وانت طيبة. شهر شعبين كريم عليك. هو النهاردة واحد شعبين ولا ايه? لا اطول شعبين نقول كده وطول رمضان. كل سنة وانت طيبة. انا لسه جاي دلوقتي من فندو. الساعة واحدة صباح. حنانة ريتلي حرام عليك. هي طبعا قهد عن ناتو. بصراحة بتابع كل بتابع كل الكومنتات. اه انت دبستوهم في مرات ديكسترين ودبستوهم في المثبت وقالتها تعمل بطريقة تانية بسيطة للناس اللي ما عنده قمش. اللي هي ابسط طريقة اللي هي بالجلي وبالنشا. حبيبنا بتوع الصعيد اللي دايما يقولو اعملونا اه ايه كريم بوصفة وطريقة بسيطة وسهلة ومقدير سهلة خالص. عشان نقدر نعملها. احنا معاك اهو اعملو وقولونا عملتو ايه. دلوقتي المفروض الوصفة ديت. الوصفة دي بتقاري كلها. المفروض معلقة نشا معلقة جيلاتينة. حل. مقدرنا. نص كيلو مية يعني كبايتين ونص مية من ديت. وتلات تربع كبايت سكر. حل. دلوقتي يا حناني الجيلاتينة موك ما تبقاش موجودة. تمام. وهحتاج لها اي اصانس اطعمها. سواء فراولة طعمة فراولة توت اي حاجة. اصانس ولون. ولون برغو عليكي. انا هنا عوضت السادة المشاهدين باني انا حطيت الجيلي. في طعم الفراولة اصانس الفراولة وفيه اللون. وفيه الجيلاتينة. وفيه الجيلاتينة. ايه ده ده تلات عصافير بالكيس الواحد ده. مية مية مية. طيب هنقول ما قدرنا بقى لكيس واحد جيلي. ماشي. حبينا نعمل كيس تاني نعمل موضر تاني. عندك كيس واحد جيلي النوع اللي انت بتحبيه. فراولة انا نايس. اللوق هو خلاص هو كيس واحد بس. معاه? معاه معلقة كبيرة من النشا. تمام. وتلات اربع كوبايت سكر. حلوة او. بياخد ايه مية بقى? النشا يا حنان بياخد نصف كيلو مية. نصف كيلو مية. الجيلاتينة او الجيلي ما يغليش. يعني? يعني يعني بحطه على المية وهي سخنة في الاخر خلاص. ادي كده المية عليها. يعني انت قصدك تقول يا شيفنا هنعلق ده ونقلبه على النار. هيبقى عامل زي الاقلم السحل. حلوة اوي وبعدين. وبعدين هم هو نفق الجيل الجيلاتينة او الجيل اللي بيشارع على المية دافية. على المية دافية. وهقول لكم بعيدين تاني اعمل ايه? كده هو. هنعلق ده على النار ونجيلكم تاني. زي ما احنا شايفين كده. بصوا الخليط عامل ازاي? معلقة اتنشا يا شيف محمود على نصف كيلو لامر على مية. اه. شايفين الخليط عامل ازاي? المثبت اللي بتقولك عليه هو عبارة عن جيلاتينة. بيدي نتيجة الجيلاتينة والنيشا مع بعض. هنا في المرحلة دية الخليط ابتدأ يغلي عندي. اهو. عايز ادي عصير لمون. عايز ادي اي نوع جيلي غير الفراولة دوت. هدي. ادي باكل فراولة واي يا حنان. انا بحب الجيلة فراولة. هحب الجيلة الاناناس. يا حنان شغالة هناك ايه? بصوا. بصوا عايز اواركو حاجة. هي شغالة هناك على الاناناس ازاي? ودي باكل الاناناس اهوت. خلاص? وانا هنا اهو اهو. اتفقنا? احنا مش قصدين نجيب دريم على فكرة. طيب. الكلام ده هيخش مني يا حنان الفريزر. ماشي. الكلام ده هيخش مني الفريزر. هيجمد يطلع. بعد ما يجمد نعبيه في كيس او في علبة. بالمضرب الكهربا. ويبدأ يضرب المضرب الكهربا عادي. ما عنديش مضرب كهربا ممكن بالمضرب اليادي. طب مش هما هيشوفوا الكلام ده معنا? هيشوفوه معنا اولا ما يجمد ده هنجمد ده. هنجمد ده. ولرجع لكو بعد ما يجمد نشوف هنعمل بي ايه? دلوقتي الميا غلي تهيت مع معلقة النشا نص كيلو ميا. معلقة كبيرة نشا تلاتة اربع كبيرة سكر. بصوا يا جماعة عشان نيبقى عارفين. انا هستخدم نص باكو الجيلي بس ساعد في اطفل من اربع كده حنان. المفروض معلقة جيلاتينة. ده كتير شوية. فاحنا هندي نصه بس. يعني الباكو كله على قد ايه مياة يا شفنا? الباكو على كيلو مياة. اه يعني انت لما عملته الباكو كله على كيلو مياة النص باكو على نص كيلو مياة. بالظبط كده. تمام. ومعلقة كبيرة نشا وتلاتة باع كباية سكر. لو محترع ان شاء الله هكتب لي كلمة ادير بالظبط في صندوق الوصف وتشوفيها. نص الباكو دوت يعمل لنا كمان نص كيلو مياة. مع معلقة نشا مع كباية سكر. تمام. تمام كده اتفقنا? تمام. Eu vou dar o problema para o ponto de gravação Diz상 a uma colívia e vai dar uma olhada Vê um espérito e depois ganho a coisa Se você encontrar uma olhada com uma colívia o que é o que ele falou, é o que é o problema. E o Gia aqui vamos fazer uma espécie de tijer. Se você achou uma espécie de tijer, podemos colocar uma espécie de alimento maior de arroz de cocoz. Vamos fazer um espécie de tijer. Vamos adicionar esse problema, mas vamos fazer um a espécie de tijer. Vamos fazer um espécie de tijer. Tijer um espécie de tijer. Como nós vimos aqui, eu acentamos a minha espécie de tijer. Nós estamos em pésar. Agora, A gente pode fazer um fio que estava 0.5 kg de água, 1.5 kg de granaixa, 1.5 kg de gelé, 150 g de água, e a gente pode fazer um fio que se torne as gás. A gente pode fazer também uma arma de um fio e um ananas. e vamos lá novas a água. Olhem aqui vou colocar o arroz e aqui é o que eu fiz é a forma simples, mas tem um ponto é é a principal dinamarca aelácea 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 e aelácea 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 E aí . 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 A primeira coisa. Vamos entrar no freezer também. Veja o que ele tem? Veja como fazer isso? Eu quero que ele sequeja. Isso é assim. Isso é o que ele vai fazer. Vamos fazer isso também. Vamos fazer isso também. . 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 Ficou, olá é um bom. Eu acho que você quer falar de maio e os sucre, não tem nada. O principal dozeiro vai jogar. Umodo e 14 mil. É um bom. Vou fazer tudo. Vou fazer tudo. Vou fazer tudo. É que eu vou fazer. Como eu estou fazendo, você quer fazer tudo o que você quer fazer. É tudo que você quer fazer, vou fazer tudo. Fique com o açúcar. Eu vou fazer tudo. Se você quer fazer tudo. Se você quer fazer tudo. Se você quer fazer tudo. A gente vai dar uma forma de ação. É o que você vai dar? Vai dar uma forma muito boa. Vamos começar a colocar aqui. A gente vai dar uma forma de alas. A qualquer forma, se você quiser. A forma de alas que você gosta. Mas, o que você gosta de alas. A gente vai dar uma forma muito boa. A gente vai dar uma forma de alas. A gente fez isso em casa do Sul. A gente fez isso em casa. O que você vai fazer? Estou aqui para fazer a gente. e depois de fazer isso o salão com o salão com o salão com uma panela de 50g com a panela de baquinha com o salão e 150g para fazer isso e agora seja muito bom isso . . . . . . . Isso é preciso. Não tem uma espécie de barriga. É assim? É só um espécie de barriga. Para aqueles que não são as pessoas. Sim, eu vou te ensinar, se não fizeram. Não, não é uma espécie de barriga. Eu falei que é um espécie de barriga. Eu pensei sobre o barriga. Eu pensei sobre o barriga. Eu pensei sobre o barriga. É assim que estou fazendo. é isso, não é isso? não é isso? eu agradeço muito muito e se você gostar de vocês e se gostar de vocês e se gostar de vocês e se gostar de vocês não esqueça de vocês e não esqueça de vocês não se esqueça de qualquer coisa e vocês podem conseguir tudo isso e vocês gostaram e vocês gostaram e vocês gostaram e vocês gostaram e aí 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 que